Essa poeira nessa máquina, caralho meu, como é que pode? Mas deixa eu, antes de eu limpar essa máquina aqui, deixa eu tirar essas coisas aqui, para eu estender logo. É bom que cedo eu pego e tiro do varal. Se bem que já sai quase seco, né? Mas eu estendei isso aqui rapidinho, para eu poder comprar umas coisas que estão faltando lá na rua. Vou comprar uma vassoura, que essa daqui já está assurrada demais. E ainda para fazer o Vieira, para me ajudar e fazer o favor, ele faz o favor de pegar a minha vassoura e me lavar o banheiro com ela. Sabendo que eu não gosto, não é disso. Então deixa eu só estender isso aqui, para eu ir rapidinho lá na rua, comprar uma vassoura, não poder limpar isso aqui, essa casa. Lô! Oi! O que você está fazendo com esse aspirador de pó aí? O que eu estou fazendo? Eu acho que eu estou pelejando aqui, para ver se eu boto esse bicho para funcionar de novo. Você sabe que o saio não tem mais jeito não, que faz tempo que o saio está queimado, não é? Mas graças a uma queda com a senhora do Rio, né? Exatamente, uma queda que eu dei. Eu falei que a extensão dele era grande, e precisava botar em cima do sofá. Você disse que em cima do sofá podia botar, porque era melhor para aspirar, né? Mas o saio não vem ao caso não, meu amor. O que vem ao caso aqui é que você sabe muito bem, que o saio já está queimado, já faz 10 tempo já. E que o saio não presta mais. Você ainda bate a cabeça de sair, de pão duro que você é, que você sabe que o certo é que um para outro, né? Não é pão duro, não. Eu pesquisei na internet e... Peguei a sua carteira, estou indo lá na rua, viu? Para eu comprar uma vassoura, que você me fez um favor, que você sabe que eu não gosto disso, mas você faz um favor de pegar e usar a vassoura que eu vou usar aqui para limpar a casa, no banheiro. Agora estou indo lá para mim comprar a outra. Pois está aí a vassoura, minha filha, só você lavar e usar lá. Ela vai usar. Você sabe que eu não gosto, né? A vassoura de lavar o banheiro é de lavar o banheiro, de limpar a casa, de limpar a casa. E tudo é para limpar o chão do mesmo jeito? Ou é para inventar a coisa? É a gente tentando economizar e ela arrumando mais gasto que é para poder gastar. Meu pai do céu. Agora, o cara falou na internet que isso aqui, que eu vou ter que caçar o fuzil deste trem aqui para eu poder trocar ou fazer o jump. Essas aqui é que são legal elas. Elas já têm duas vassouras da mesma cor. Vamos levar mais uma. Melhor foi no caso que tem lá, né? Se bem que o Vieira botou minha vassoura fez o favor, né? Para lavar o banheiro. Mas não tem nada não. Eu levo desse cabo aqui mesmo. É bom que é um cabozinho diferente e diferencia das outras, né? Se eu pegar e levar desse mesmo no coque é capaz dele pegar e botar no banheiro de novo para lavar. Não tem dúvida nada. Quando eu deixei ele logo limpar aquela casa, que é o casazinho em Lunga que está, que é dela e cheia de poeira. Se bem, por uma época dessa ela limpar uma casa uma hora dessa é até perca de tempo, né? Mas a gente limpa fazer o quê? Ai, que mulher é essa, não? Você falou, você falou, olha, que não tinha mais jeito. Consertei, viu? Ou mulher que gostou de gastar, viu? Eu comprei uma vassoura, viu? E olha, comprei até de um cabo diferenciado, diferente dos outros que tem aí. Agora vê se você não me faz o favor de pegar isso aqui e botar para lavar o banheiro, viu? Porque isso aqui é para limpar a casa somente, viu? Somente para limpar a casa. E por que essa daqui foi R$7,00? e aquela outra quando você comprou foi só R$5,00? Não sei, Vieira. E essas coisas aqui? Que está precisando aqui em casa. Sabe? Ainda tem papel higiênico ali, ainda tem um bicho desse por R$1,00 ainda em povelizar a casa e ainda comprou um balde dizendo que já tem três baldes ali. Para que que é mais que três baldes? O quê, rapaz? Tem um balde ali e esse balde que tem ali então eu fiz um falso e você acorda para levar o cheiro do teu bicho. e o que está dentro do banheiro? Eu comprei, faça um falso, meu filho, eu comprei, está precisando em casa não está precisando não. A pessoa sai de casa para comprar uma vassoura aí vai comprar um barro no bocado de coisa velha é só para gastar. Viu o que é que dá? É a gente querendo economizar consertando o que ainda dá para usar e ela pegando e gastando. Não sei o que gastar de economizar esse. Mão furada. A gente economiza no canto e ela gasta do outro. Só o que faltava. Baixa da égua mesmo uma coisa dessa. Eu acho que o que passa na cabeça desse homem é que eu primeiro tenho que deixar faltar as coisas aqui em casa para depois comprar. Que é isso que passa pela mente dele. João Pão da paixão da égua, rapaz. Comprei o que precisava para casa. O que não estava precisando não. Se eu tivesse comprado de besteira até que ele podia falar alguma coisa. mas não foi comprando besteira. Foi comprando que ele não compra. Parando para pensar bem direitinho eu acho que eu peguei muito. Foi pesado com a Sarah. Ela não fez nada demais. Apenas comprou umas coisas que realmente está prezando aqui em casa. É, porque estava ali acabando já. Antes de acabar ela já fez foi comprar. É, eu acho que eu me empolguei. peguei um pouco pesado com ela. Vou pedir desculpa para ela. Não gosto de ter nada. Ei, amor. O que foi? Só tirou um duro. Cadê os copos daqui? Eu vou. Você sabe onde é que está aí não? Aí, amor. Relaxa um pouco aí. Ei, amor. Você fez alguma coisa? Fiz. Me feia essa casa aqui. Não, não estou falando isso não. Você está tão diferente. Agora deu diferente como eu. Parece que você fez alguma coisa, entendeu? O que é que eu fiz? Ah, deve ter ajeitado o cabelo. Foi, você ajeitou o cabelo, Sarah. Foi ontem, foi? Por que você está ficando mais doida? Não, porque eu estou achando ela assim tão bem lisinha. Vieira, meu cabelo já rejeitei faz meses, Vieira. Que eu alisei meu cabelo e já está começando a aparecer raiz já de novo. E agora tu está vendo? A unha também, né? Vieira, eu ajeitei minha unha antes de nós casar, Vieira. Para nós casar. Já está com quanto dia de casar que nós estamos já patu? Agora ele está vendo que ajeitei minhas unhas. Eu estou na unha, mas é porque é assim mesmo. Tu é cego, é? Tu é cego? Eu estou nessa casa aqui e por acaso eu sou algum fantasma. Tu não me enxerga, não? Eu sou o que? Eu estou nessa casa aqui. que eu pego ajeitei com a unha corto meu cabelo e meses depois dias depois é que tu vai ver. Amor, apenas eu fiz duas perguntas. Foi só isso, não foi nada de mais. Só duas perguntas. Pergunta essa, né? De pergunta. Muito bom saber que eu tenho um marido que presta muita atenção na mulher que tem em casa. Muito bom saber que eu aqui nessa casa e nada é a mesma coisa que eu posso me cobrir de ouro da cabeça aos pés que ele ainda não enxerga. Fiz essas unhas antes de eu casar com ele no civil e agora que ele está vendo. Meu cabelo já está quase no ponto de fazer a raiz e agora que esse cego da gai já está vendo. Só na baixa da Eva mesmo coisa eu desço.